Apesar de ser um dos melhores jogadores do Brasil, Gabigol está passando por um dos momentos mais delicados de sua carreira atualmente. Mas mesmo com esse B.O. para resolver, Gabriel é um homem que sabe aproveitar a vida, usufruindo de todo o luxo e conforto que seu dinheiro pode comprar. Mas você já parou para pensar, como vive esse atleta? Neste vídeo, você vai ver os detalhes da polêmica tentativa de fraudar o antidoping e descobrir como é a vida luxuosa de Gabriel Barbosa. Carreira Nascido em 1996 em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, Gabriel Barbosa Almeida, ou mais conhecido pelo seu apelido Gabigol, é um dos maiores atacantes do Brasil atualmente. De origem simples, sua trajetória no futebol iniciou nas categorias de base do Santos, onde se destacou muito e se tornou uma grande aposta do clube. Logo aos 16 anos de idade, Gabriel fez sua estreia no Peixe e no ano seguinte já estava na equipe titular. A forma com que o atleta jogava e a quantidade de gols que ele fazia começou a chamar a atenção de grandes times do exterior, até ser contratado em 2016 pelo Inter de Milão. Após uma passagem sem destaque pelo time europeu, ele foi emprestado para o Benfica, no qual teve outra passagem tímida, o que lhe fez retornar em 2018 para o Santos, onde mostrou que sua habilidade continuava a mesma. Já em 2019, foi o grande ano da carreira de Gabigol, onde foi emprestado para o Flamengo e teve uma espetacular atuação. Em apenas um ano, o atacante foi campeão do Campeonato Carioca, campeão do Campeonato Brasileiro e até campeão da Copa Libertadores. Uma temporada espetacular que foi o suficiente para lhe tornar um dos maiores ídolos da história do clube. Atualmente, Gabriel continua sendo a principal estrela do time rubro-negro, possuindo um dos maiores salários do futebol brasileiro. Porém, em 2023, foi acusado por tentativa de fraudar o controle antidoping. No processo, consta que Gabigol urinou escondido, sem permitir que o fiscal visualizasse a urina saindo da sua genitália. Além disso, foi agressivo com os oficiais responsáveis pelo exame. O atacante do Flamengo foi julgado e pegou uma pena de dois anos fora dos campos. Muito triste, não é mesmo? Ele só voltará a jogar antes deste prazo, caso consiga um efeito suspensivo ou a anulação da condenação. O que você acha dessa história? Comenta aqui embaixo. Apesar dos problemas, Gabigol já acumulou uma fortuna suficiente para desfrutar de uma vida repleta de luxo e conforto. E é isso que vamos ver nos próximos tópicos. Não saia daí! Imóveis Na hora de escolher um bom lugar para morar, Gabigol parece não economizar nem um pouco. Segundo o Jornal Extra, o atacante adquiriu em 2019 uma mansão no luxuoso condomínio Jardim Marapende, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Apesar dele ser bem reservado quanto a sua vida pessoal, sua irmã Giovanna Barbosa parece ser completamente diferente. Isso porque ela sempre está postando fotos em seu Instagram e marcando os lugares onde vai. De acordo com o que foi mostrado, somente pela porta de entrada é possível ver que realmente se trata de uma mansão. A área externa da casa é o que mais enche os olhos, possuindo uma bela piscina que sua irmã deve usar bastante nos dias mais ensolarados. E segundo foi noticiado, o jogador teve que desembolsar 5 milhões de reais. Porém, a assessoria de imprensa de Gabigol negou que ele tenha adquirido o imóvel, dizendo que se preocupam com a integridade física do atleta. E mesmo que tivesse comprado, provavelmente não contaria, já que eles zelam pela descrição e segurança do jogador. Outro imóvel que especulam que o jogador tenha é uma mansão no Jardim Acapulco, um dos condomínios mais nobres de Guarujá em São Paulo. Nas fotos postadas pela sua irmã, parece que essa mansão é ainda mais luxuosa, tendo uma fachada super imponente, o que nos leva a pensar que o seu interior mantém o mesmo padrão. Muito parecida com a outra residência do jogador, essa casa também possui uma bela e espaçosa área externa com direito a uma gigantesca piscina no centro, onde Gabigol já compartilhou momentos se refrescando. Inclusive, foi nessa casa que o jogador fez um festão para comemorar os seus 24 anos de idade, uma confraternização que o atleta convidou os seus amigos mais próximos. Gabigol fez questão de compartilhar em suas redes sociais vários momentos alegres cantando, que parece ser um de seus principais hobbies, quando não está jogando futebol. E mesmo que não se tenha muitas informações sobre o imóvel e não se saiba quanto ele pagou, baseando em outras mansões desse mesmo condomínio, é possível estimar que a casa de Gabigol custe em torno de 10 milhões de reais. Carros Para se locomover no dia a dia, Gabigol já foi visto com alguns carros nada baratos. Gabigol já postou fotos em um Porsche 911, um super esportivo feito para quem gosta de velocidade. E para se ter um desses, o jogador pode ter chegado a desembolsar mais de um milhão de reais. Relacionamentos Sendo um dos jogadores mais famosos do Brasil, Muitas pessoas têm curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida de Gabigol. Quando o assunto é sua vida amorosa, por exemplo, ele parece fazer muito sucesso com as mulheres. O seu principal romance, sem dúvidas, é a sua relação com Rafaela Santos, que é nada mais, nada menos, que a irmã de Neymar Jr. O relacionamento dos dois começou há cerca de seis anos, mas já chegaram a terminar e reatar o namoro várias vezes. Paralelo a isso, Gabigol já se envolveu com outras belas mulheres, como a modelo Mariana Braguês, que inclusive teve conversas vazadas enquanto o jogador estava no relacionamento com a irmã do Neymar. Gabigol também já foi flagrado com a modelo Júlia Rodrigues. Uma curiosidade sobre a jovem é que ela também já foi namorada de Vinícius Jr. Todo mundo sabe que os jogadores de futebol fazem muito sucesso com as mulheres. Isso, definitivamente, não é nada diferente com Gabigol. Luxos da irmã Quando o assunto é proporcionar uma vida super confortável e luxuosa para sua família, Gabigol parece não economizar nem um pouco. Prova disso é que a irmã do craque do Flamengo, Giovanna Barbosa, parece viver uma vida extremamente luxuosa. Em suas redes sociais, ela sempre posta fotos com looks caríssimos, muitos deles comprados em lojas de grifes de luxo. Para se ter uma ideia, quando ela foi mostrar o seu closet para os seus seguidores, saiu na mídia que suas bolsas chegavam a custar quase 80 mil reais. E o luxo da vida da irmã do jogador parece não ficar apenas nas peças de roupas. Ela já postou fotos em um Mini Cooper, um carro estiloso que, apesar de ser pequeno, é equipado com um motor bastante potente. Para se ter uma ideia, o veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 em apenas 6,7 segundos e consegue atingir a velocidade máxima de 233 km por hora. E não é à toa que os modelos mais recentes podem ultrapassar a casa dos 200 mil reais. Ainda mais caro, ele já postou fotos em uma Mercedes que provavelmente seja do modelo GLA 200, um SUV de luxo com design bem moderno. O veículo oferece muito conforto e segurança para os passageiros, além de possuir um motor bem potente. E é por isso que o preço de um modelo 0 km custa em torno de 325 mil reais. E tudo isso, sem contar as viagens luxuosas que ela também sempre está compartilhando em suas redes sociais. Além de ser um dos jogadores de futebol mais bem pagos do Brasil, Gabigol também possui outras fontes de renda. Pelo fato de ele ser o principal jogador do Flamengo, o time com maior torcida do Brasil. E isso faz com que o atacante tenha muitos seguidores em suas redes sociais. Um público gigantesco que ele consegue monetizar fazendo publicidade. Entre as marcas para as quais ele já fez público estão, por exemplo, a marca de chinelos Skinner, os desodorantes Nivea Man e até as chuteiras Mercurial da Nike. Ainda no Instagram, ele aproveita para divulgar na Bill a sua própria loja online, a Gabigol Store, feita em parceria com o Mercado Livre, onde comercializa uma série de produtos licenciados como bonecos, mochilas, canecas, shampoo para barba, pomada modeladora, entre muitas outras coisas. E não podemos esquecer que Gabigol também pode ser chamado de rapper, tendo assumido o nome artístico de Lil Gabi e recentemente participado da música Sei Lá, que já conta com mais de 8 milhões de visualizações no YouTube. Isso nos leva a pensar qual será o rumo da carreira do atacante depois que ele se aposentar. Fortuna Sendo um dos jogadores de futebol mais famosos do Brasil e a principal estrela do Flamengo, todo mundo sabe que Gabigol é muito bem pago por isso. Mas até chegar nesse patamar, o salário do atacante foi crescendo gradativamente, conforme ele ia se destacando cada vez mais e trazendo mais resultados para os times que jogava. Em 2015, por exemplo, quando começou a ficar conhecido nacionalmente, ele possuía um salário que girava em torno de 180 mil reais. Uma bela remuneração que ainda fica muito abaixo do que ele ganha hoje. Mas sem dúvidas foi em sua ida para o Inter de Milão que Gabigol começou a enriquecer de verdade. Para se ter uma ideia, ele foi vendido por cerca de 27 milhões de euros, que na época representava cerca de 100 milhões de reais. E sabe-se que, de todo esse montante, o jogador e sua família receberam uma fatia que girava em torno de 25 milhões de reais na época. Isso tudo sem contar o seu enorme salário, que girava na faixa de 1 milhão e 100 mil reais todos os meses. Já atualmente, o ídolo do Flamengo é o segundo jogador mais bem pago do campeonato brasileiro, ficando na frente de outros grandes atacantes, como o Hulk do Atlético Mineiro, Douglas Costa do Grêmio e atrás somente do Dudu, do Palmeiras. Segundo algumas fontes, o craque do Mengão recebe mensalmente 1 milhão e 600 mil reais por mês, um gigantesco salário que mostra como ele é importante para o clube. E mesmo apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor da fortuna acumulada por Gabriel Barbosa, com um salário tão alto, podemos estimar que ele já tem acumulado uma fortuna que gira na faixa das dezenas de milhões de reais. Mas, se ele souber administrar e investir o seu dinheiro, é provável que, antes de se aposentar, Gabigol atinja um patrimônio na casa das centenas de milhões de reais. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal sabe tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo.